Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha. Bom galera, mais uma caçada gamer aqui pra vocês. Eu botei uma folha em cima porque... Já vou explicar pra vocês porque é isso. Eu quero mostrar uma surpresa bastante legal. Quero abrir esse produto com vocês. Quero saber como é que veio e tudo. Eu tô muito curioso pra saber como é que esse negocinho aqui veio. E... Bom, tem historinha desse produto? Claro que tem. Sempre tem uma historinha. Bom, vocês viram aí o último vídeo que eu coloquei, que eu acabei comprando um Atari Flashback, né? Um modelo portátil no Carrefour. E pelas minhas andanças no Carrefour e pelas minhas andanças no site da AT Games, eu comecei a olhar, né? Porque eu também fui buscar... Porque quando eu compro algum produto, algum acessório, algum videogame, o que seja, se é uma coisa assim que eu não conheço muito, eu vou buscar informações por internet, no site do fabricante, quero saber se tem alguma especificação técnica, essas coisas, né? Como eu sou informático, né? Eu sou técnico informática, eu gosto sempre de saber, pô, o que será que vem, qual é o processador que tem isso aqui, quanto de memória tem, o que dá pra fazer, etc, etc. E pelas minhas andanças no Carrefour, eu acabei vendo isso aqui no Carrefour, tá? Eu já tinha dado uma olhada nisso. E como eu comprei o Atari Flashback, né? Pelo próprio site do Carrefour por internet, mas eu já tinha dado uma olhada nisso aqui, tá? Ah, não fui lá, peguei a caixa e olhei as especificações técnicas, mas já tinha dado uma olhada nisso aqui quando eu fui comprar o Playstation Classic, o Mini, o Playstation Mini, no Carrefour mesmo, na loja física, isso também já tava lá, nas prateleiras do Carrefour. Eu olhei assim, falei, ah, isso daqui deve ser interessante e tal, mas não dei muita... muita atenção. E quando eu comprei o Atari Flashback, que era da T-Games, eu acabei entrando no site da T-Games pra olhar a especificação técnica, etc. E acabou que, pelo próprio site da T-Games, eu acabei encontrando isso aqui. E como eu já tinha visto no Carrefour vendendo, tá? Eu acabei dando uma olhada nas especificações, nos detalhes deste produto especificamente. E eu acabei gostando desse negocinho aqui, achei interessante. Fui olhar no site do Carrefour pra saber o preço, claro, né? E, bom, eu achei que o preço tava bastante interessante e acabei comprando. Eu fui no Carrefour mesmo, onde eu tinha comprado o Playstation Mini. E ele ainda tava lá sendo vendido, tinha poucas unidades, só tinha este modelo, já vou explicar o que que acontece. E acabei comprando. Por isso eu tenho uma folha branca em cima dele, porque não veio embalado, não veio nem sequer numa sacola do Carrefour. Porque aqui os mercados aqui na Espanha já não dão mais sacolas plásticas por questões de ecológico, essas coisas todas, né? Então eu acabei comprando esse bichinho aqui assim, nu e cru. Então eu acabei tendo que levar ele assim sem estar embalado, sem nada. Por isso eu botei esse papel aqui pra fazer uma surpresa pra vocês. E eu ainda não abri, eu quero ver como é que esse negócio aqui veio. Beleza? Então foi uma caçada física. E agora vamos tirar aí o papelzinho e vou mostrar pra vocês. E vocês vão me perguntar, que porcaria é essa? Bom, isso aqui é um conjunto de... Vou dizer que são pequenos videogames que a ATGames lançou, se não me engano são seis modelos desse aqui. Eu, ao longo do tempo, eu vou querer comprar os seis modelos, tá? Porque pelo custo-benefício eu achei interessante. E olha aqui, ó. Vamos mostrar a primeira caixa. Essa versão aqui se chama ATGames Blast Flashback, eu acho. Este aqui é o Legends Flashback. Que esse aqui é a versão do Space Invaders. Cada caixinha com um videogame desse tem uma versão. Aí vocês vão me perguntar, só veio com o Space Invaders? Não. Ele vem em 12 jogos, 12 somente. Não vem mais, não sei se dá pra colocar mais. Depois eu tenho que me olhar. Depois eu tenho que olhar. Mas eu vou abrir com vocês e vou mostrar quais são os custos... Qual é o custo-benefício que me fez comprar isso aqui. E, claro, obviamente o valor. Pra ver se esse negócio aqui foi uma boa compra ou não. Bom, primeiro mostrar a caixa aí pra vocês. Olha, a caixa tá com o lacre aqui do Carreful. Tá vendo? Eu tenho que tirar esse lacre. Vamos até tirar logo isso. Pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Pronto. Beleza. Lacre solto. Então a gente já pode dar uma olhada na caixa melhor. Então a frente da caixa aí. Pra vocês verem. Aqui tem a parte de cima. As laterais. Eu gostei muito do grafismo, né? Das caixas, olha só. Aqui tem os principais jogos. Aqui tem seis. Mas ele tem a lista aqui de doze. Tá? E o jogo, digamos assim, chave do produto é o Space Invaders. E ele tem várias coisas. Uma coisa interessante que ele tem é... E uma coisa que me interessou... Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês já. Tá? E aí eu já vou contando as particularidades disso aqui. Porque eu me interessei e eu quero ter os seis modelos. Vamos ver como é que ele veio. Bastante interessante. Bom. Primeiro ele veio aí com um manualzinho. Bastante simples. Não tem nada demais em várias línguas, pelo que eu tô vendo aqui. Mas interessante. O que é isso aqui? Ah, legal. Ele vem com uns adesivos, olha só. Vou aproximar aqui pra vocês. Muito bom. E, na realidade, ele vem isso aqui. Ele vem um dongle. Eu não vou chamar isso aqui de pendrive ou USB. Porque ele não é conectado no USB. Tá? Ele é chamado de dongle porque ele liga diretamente no HDMI. Isso aqui é uma porta HDMI pra você ligar na tua televisão diretamente. E aqui embaixo ele tem um USB pra dar alimentação. Então o que você vai fazer? Deixa eu ver aqui. Ele provavelmente veio com cabo. Aqui. Tá? Normalmente as TVs modernas já tem um conector USB. Então você vai ligar isto aqui neste dongle. Vai ligar essa porta na sua porta USB da sua televisão de LCD. Tá? Ele vai fornecer energia pra esse negocinho aqui. E esse negocinho aqui, digamos assim, é a máquina. Tá? Isso aqui é onde tem um emulador. Ó, legal. Tem aqui escrito ATGAME. Muito legal. Tá? Provavelmente deve ser os furinhos de ventilação, né? Do negocinho. Do negocinho. Mas o interessante. Por que que eu comprei ele? Primeiro. Conecta direto via HDMI. Que isso é o principal. Tá? Segundo. Pelos jogos. Que eu gostei. Por ter vindo uma boa biblioteca. E terceiro. Porque o controle é um padrão Mega Drive. Olha só. Ele tem aqui a cruzeta, né? Olha, a cruzeta já tá bem antigo, né? O direcional aqui dele. E tem os seis botões aqui, como se fosse Mega Drive. Cada botão deve fazer alguma função diferente. E ele tem aqui, olha só. Start. O Reset. Não. Start. Start. Menu. E pra voltar. Ele tem sistema. Isso que eu achei interessante. Por exemplo. Se você começa a jogar. E você morrer numa fase. Ele provavelmente deve ter aquele save state. Essas coisas. Mas você aperta esse botão aqui. Ele volta. Não sei se até um determinado tempo. Não sei. E você continua jogando. Sem morrer e sem perder a tua vida. E uma das coisas interessantes que eu vi. É que primeiro você coloca duas pilhas palito aqui embaixo. E ele vai conectar com o donglezinho aqui atrás da televisão. Sem fio. Ele é sem fio. Deve ser via bluetooth. Alguma coisa assim. Ele tem um botão aqui pra ligar e desligar. Tá? Então uma coisa interessante. Que ele é sem fio. A princípio. Quando eu olhei isso aqui. Eu achei que era aqueles videogames que tem aquele cabo aqui atrás. Pra você ligar atrás da televisão. Via cabo composto. Sabe? Aquela coisa bem ruinzinha. Mas depois que eu olhei no site da Ate Game. Que primeiro. Ele vem com controle bastante grande. Olha só. Boa qualidade. Com padrão do Mega Drive. Muito legal. Bem ergonômico. Sem fio. Isso aqui é interessante. Depois ele vem esse dongle aqui. Pra ligar diretamente via HDMI. Pra você não ter nenhuma perda de qualidade de imagem. Isso aqui que eu achei também muito legal. E o preço que eu paguei. Quanto é que eu paguei nisso aqui galera? Eu paguei nesse dongle aqui. Que vem. Olha os jogos que vem. Burger Time. Burning Rubble. Escaped. Frontline. Jungle Hunt. Lock and Chase. Missed. Polaris. Shield Shiffered. Space Invader. Space Ride. Space Raid. Space Ride. Não sei. E Strip Off. Eu não sei se os jogos são diretamente do fliperama em si. São do arcade. Ou se são jogos de algum outro videogame. Atari. Nintendo. Não sei. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Mas. Qual foi o valor que eu paguei nisso aqui? Galera. Eu achei que valia a pena. Pelo custo benefício. Pelas especificações que eu já passei para vocês. Eu paguei 17 euros lá no Carrefour mesmo. Nos supermercados Carrefour. E eu achei que sim. Valia a pena eu pagar 17 euros nesse bichinho aqui. Por ter o HDMI. E pelo controle ser sem fio e de boa qualidade. Estou gostando muito do controle. E é isso aí galera. E aguardem que futuramente eu vou procurar as outras versões. Sim galera. Tem outras versões desse bichinho aqui. Essa é a versão do Space Invaders. Tem uma de Pong. Tem uma da Nanco também. Se não me engano tem uma do Pitfall. Eu sei que são 6 versões. Então a primeira está aqui. E aguardem que eu vou querer ter as outras 5 versões desse bichinho aqui. Que eu achei bastante interessante pelo custo benefício. Bom galera. Esse aqui foi o vídeo de caçada de hoje. Uma caçada no supermercado Carrefour. É galera. Vocês devem até estar estranhando. Eu não comprei na caixa converter. Mas é isso aí né. Uma caçada inusitada no próprio supermercado Carrefour. Eu acabei comprando esse bichinho aqui. E vou atrás dos outros. Beleza? Bom. Vocês já sabem aí. Quem gostou. Dê like aí embaixo. Compartilhe com seus amigos o canal. Para que eu possa ter sempre esse incentivo. De filmar essas coisas aqui. Quando eu comprar para vocês. E galera. Mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Por ter assistido mais um dos meus vídeos. Comente aí embaixo nos comentários. O que vocês acharam. Foi um bom negócio ter comprado isso aqui por 17 euros. Vamos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Beleza? Bom galera. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter assistido um dos meus vídeos. Falou. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Tchau.